Salve seu Zé, uma notícia chegando pra abalar suas estruturas, olha, já tem duas cartas aqui, axé, axé, axé Uma notícia chegando pra abalar suas estruturas, laroe, salve seu Zé Caraca gente, olha só, pessoal, uma leitura intuitiva, mas olha só, uma notícia chegando pra abalar sua estrutura Tome muito cuidado aí pessoal, com uma notícia de traição, tá, como você pode ver aqui É algo que vai abalar sua psicológica, tá, nesse momento é preciso você agir com sabedoria, tá, agir com sabedoria Se você tem um relacionamento com essa pessoa, né, e você vem sentindo muito, né, essa desconfiança Para e pensa, tá, que pode ser que essa pessoa venha e tá te sacaneando, tá, o melhor é se fazer é tá se afastando, tá, tá se afastando Olha só Tá vendo, você já tá dizendo aqui, ó, é algo que vem causando muita dificuldade, né, no caminho de vocês Causando muitas brigas, intrigas, né, se você vem desconfiando de algo, para e pensa pra ver se realmente é isso que você quer E agir com muita justiça, com muito equilíbrio emocional aí, tá, às vezes o melhor caminho é se afastar mesmo, tá Pra você começar a estar enxergando a alegria novamente, as comemorações na sua vida, tá, nem tudo E aí